Olá, e a semana foi de polêmica, de novidades e de muito trabalho para a diretoria, comissão técnica e jogadores do Paracatu Futebol Clube. Isso para deixar a Águia do Noroeste pronta para enfrentar o Gama na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasiliense o Candangão 2017. O duelo será às 4 horas da tarde desse sábado no estádio Frei Norberto. A partida de volta que define a equipe classificada será no dia 16 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A torcida vive a expectativa de ver um novo time, uma vez que o Paracatu vende resultados ruins que resultou na demissão do ex-técnico Buião e a contratação de Rubio Guerra, que assumiu o comando do grupo. Eu acho que a equipe está se preparando, já vem se preparando durante a primeira fase, teve altos e baixos, e agora a gente vai corrigir para que a gente possa buscar só o que tem de bom nesse grupo, para que a gente chegue no sábado e faça um grande jogo e tenha um grande resultado. Contra o Gama aqui em Paracatu, e esperamos que o torcedor esteja presente, para dar o suporte necessário para a nossa equipe dentro de campo. Lembrando que este será o segundo confronto entre Paracatu e Gama este ano. Na fase classificatória, a equipe de Brasília venceu o Paracatu por 1 a 0, mas com certeza neste jogo de sábado a situação será diferente. Avante Águia do Noroeste! Mais informações nos telejornais da TV Minas Brasil. Acesse também o nosso portal mbnews.tv.br. MB News. Notícia atualizada a todo instante. Música 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 A CIDADE NO BRASIL